Já começou! Já começou! Olá! Boa Natal! E... Bom ano para o Diogo! Pronto! Olá, Carla! Finalmente vai a filmar já que os beijos para todos e bebam uma coisinha para a gente para aquecer! Boa noite! Boa Natal para todas as pessoas, tanto amado, se quiser para as nossas famílias... Pensa o bispo de braço! E tem qualquer dia! Olá, amigos! Beijinhos para todos! Bom Natal! E um ano novo muito feliz, cheio de saúde e de paz! Já mora! Já mora! Não é verdade! A gente não encontra-se com o meu nome! É! 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 Agora passa-te por aqui! É! Passa para lá! É seguro! Pega aí! Pega aí! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Olha lá! Já está? Duarte, põe isso na cabeça! Olha aí! Não! Pô! Olha! Olha o nariz do ar! Põe o narizinho! Onde vi? O Natal, feliz ano novo e até para o verão! Fiquei raro! 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 Mostra, diz que é a Black e diz, olha, isto é a Cookie! Isto é a Cookie! Isto é a Cookie! E aí vai ter o juízo a vocês para o próximo grau. Vai ser uma próxima turista em Santa Mara. Falta só um copo de bebida. A nossa! A nossa! E vai assim! E vai abaixo! E vai ao centro e vai dentro!